E aí, meus queridos, agora a luta é o Roblox Poker, vamos ver esses dois aí. FT quanto aí, FT quanto? FT 10, FT 10? Ft quanto? FT 10 também, FT 5, FT 5, FT 5. Acai de decepção, FT 5. Valendo o quê? Valendo o quê? Valendo nada. Não, não. Tá valendo o vento aqui, hein? Vai, mano. É o que você quer, velho. Ele não tem nada, não tem nada. O que você me falou que ele tinha nada? Ele paga depois, ele paga depois. É balena, quer dizer, não valeu. Mano, 5 reais que não tem, você ganhou 50 do vento? Eu tenho, ele não tem. Eu tô falando que eu tenho. Se tu queira, mano, com a cara eu posso ir lá no jogatinho. Ô, moleque, vocês querem roubar o moleque aí, né, velho? Que que você me já... Ô, moleque, ô, moleque, tá que difícil eu já com ele. Fala, mano. Primeiro, eu tenho que tirar o boi ainda, depois esse cara que ele vai lá no jogatinho. Deixa eu ver o tanto que eu tenho. É o que eu quero que essa aí, tá comemorando aqui. Valendo algo ou não? Valendo algo ou não? Eu não quero mais o final que eu deixo pra você. 3,5 reais. É pra ir embora? 3,50 pra ir embora, cara. Só a próxima, então, só a próxima. Só a próxima, só a próxima. A próxima tá valendo 25, pode ser? A próxima tá valendo 50. 50, ó, a próxima. 50, ó. Essa não vale nada, porque eu não tenho grana. Mas aí, já começou a... Aí, galera, quem não sabe o que tá falando, aqui é o Kazunagi, o Vulgo Pedro of the Hunt. Narrar a luta aqui desses dois lindel, ok? Nossa, os caras do FC10 vai ser a mais rápida. Olha, os caras falando aqui, FC10 valendo toma. FC10 valendo toma. Que que falou isso aí que eu não vi? O tal de Kizori. Que que é isso? Tem até o lado do Kizori no ano 3. Vai que vai ser rápido, o real vítima. Puta aí, né, Kizori. O 17. O Conqueror, vai com a roupinha mesmo, isso daí? Não, essa daqui é a roupa da Thor, você vai com bonita isso daqui. Beleza. Vai com a roupa vermelhinha aí. Vai, 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 vai. Vamos ver. Começar aí. É o real boy fazer o que... Não, já vai começar tomando o Vortex aí. Dropou. Não, dropou nada, é reset isso daí. Ó, ó, o Vortex aí. É, ó, defendeu. Puniu, meu Deus. Desarrugem esse aí, perfeitinho. Ó, ó, vamos ver. Ô, louco, ó, teleporte que eu tô teleporte. O boy mandando bem aí no fundo. Aí, já na volta, vai começar infinituzinho dele. Até tomar o... O Hellsparter. Caso não ague, eu sou eu, Marlon, porra. Eu falei, vulgo Pedro of the Hunty, poxa. Então, vai, vamos ver agora. Tá ali pra shippar o... O Conker. Mas tá de rio infinito ali no Bahia. Aí, mandou o Armor muito bom. Eu quero nem saber essa luta. Eu quero ver o Mr. Bruno, ver que o Conker de novo, velho. Essa luta do século. Essa luta do século. Mandou bem ali o Armor. É, o Hellboy correu. Ixi, foi comido. Muito bom, Conker. Combo mesmo. E agora, agora, combo lindo. Eita, porra. Ele levantou ali, sem barro. Desrespeita total aqui nessa casa. Vai matar o grupo de pé, ó. Ô, nossa, aí, ó. Não faz controle, não faz controle. Pega aí, controle, não faz controle. Vai controle, vai controle, vai controle. Precisa de controle, precisa de controle. O que foi? Tá bom, pilha? Pilha, que pilha, cara. O cara falou que tá ganhando controle ruim, mano. Ô, louco, ela falou que tá ganhando controle ruim, mano. Nossa, doido. Não, não tá ruim, não, mano. Será que o Vini quer ir... Aí, ô, o Rangel, ô, o Rangel. Desculpa, comprei o controle. Ô, Mr. Bruno, tô com o Rangel, caralho. O Rangel tá criando uma revanche contra ti aí, cara. Por que? É que um dia eu fui dormir, mano. Os caras já ficam jogando dormir, mano. Tem tomada não, parça. Tem tomada não. Tem tomada não. Ô, não, ele quer a revanche aí. Quero minha revanche contra o Mr. Bruno. Que se foda. Vai ter revanche porra nenhuma, não. Ô, Shinox. Tão proclamando seu nome aqui. Querem ver Goro. Goro? É, aquele... Não, não, não. Não, o tal de low tier de Unikind aqui. Quer ver, Goro? Falou que você ia só jogar igual a Chiba. Senão, Kenzie. É zoeira, Renato. É zoeira, mano. Ô, louco. Ô, diretor, não é uma roupa cosplay de bobo da coach. É cosplay de Malévola, cara. Você tem que entender a diferença, amigão. É cosplay de Malévola. Vai reiniciar tudo aqui, Pedro. Vai reiniciar tudo. A primeira não contou porra nenhuma. Vai, vamos começar de novo. Ó, o Conker dando vantagem aí pro cara. Tá normal aí? Ô, meu controle aí tá de boa aí? Tá de boa aí meu controle? Algum problema? Pode começar aí. Escolheu a skin dourada aí. Tocando, tá arrumando aqui os bagulhinhos. Aí, aí, beleza? Reiniciou tudo, meus queridos. FT5 de novo. Vamos lá. Hell Lindo contra Coqueiro. Sim, zero a zero. Já começou ali nos infinitos da magia. Aí, 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 aí. Vamos lá. Eita, eita. Não converteu. Eita, porra. Não pegou, velho. Frame Trap. Bateu palma ali, não sei por quê. Teleportezinho do Satanás aí. Passa aqui, cara. Passa aqui, ó. Passa aqui. Eita, porjão. Agora que eu vi que o Fully tá ligado ali na tomada. Vamos lá, vamos lá. Deu um gol. Eita, cara. Tropeça aí, não. Toca não, Renato. Toca não, toca não. Ó, lá, vamos ver. Eita, chipou bem aí. Aí, o pessoal se arrumando aqui no mal. A luta vai continuar. Eita, porra. Gancho, mano. É um gancho, fazendo especialidade. Se der um gancho do Hellboy, o Street Fighter V tá feito, velho. Bateu ali palminha de novo. Del One, Del One, Del One. Mandou pra longe, correu. Agora tomou o Trance ali e agora... Mateu palminha de novo. Não sei por que que bate palma. Mateu palma de novo. Errou. Puniu muito bem com o Del One ali. Por favor, não tenham sarcasmo. Ele pegou. Ixi, agora, hein. Hashtag porra, Vinicius. Aí, ó. Um, zero. Um, zero. Deu um Overhead ali muito bom. Meu Deus. Ixi, dropou. Ah, não pegou o Weep. Muito bom, Hellboy. Vamos lá. Eita. Mano, a Stink é que eu sou o Goro, o Shinox. Eles não tão falando aqui que é Goro, mano. Querem Goro. Mano, olha só. Já tem dois comentários aqui pedindo Goro. Por que não? O moleque é mó bom. Mano, é do que é lá, meu Deus. Vai no meu Deus. Ó, já é o começo. Já é o começo. Olha, ela converteu. Ô, louco. Mano, olha isso. Olha só. Deu uma enganada ali com Delzinho. Opa, opa, ela converteu de novo. Combo. Mano do céu. Porra, que é isso? Eu vou embora, mano. Dá licença. Faltou. Aí, ó. Teleport, teleporte all day. Teleport all day, mano. Olha, deu City Stace ali. Expect everywhere. Combo ali. Bonitão. Expacionando ali. Fazendo infinito agora. Isso daí foi um Punish? Acho que foi um Punish. Não tem Punish. Tô louco. Tô louco. Menos 10. Golpe é... É, golpe é bom, hein, mano. Golpe é divino. Bateu o palminho. Bateu o palminho. Deu Delona. Ele é Sonic Foxx. Tá se batendo agora. Ó, deu infinito aí, ó. Eita, porra. Combo, combo. Eita, porra. Agora, agora. Muito bom, Hellboy. Muito bom. Um Punish, um Punish. Espera aí, esse daí tá dois anéis ou dois anéis? Dois anéis. Dois anéis. Ah, que susto. Que viu um zinho ali, não sei porquê. Olha, deu. Já puxou ali. Ô, louco, mano. Esse Vortex do Shinnok. Shinnok boneco. Eita, mano. Tirou ali o bagulho. Esse chute na canela. Eita, olha o Whiff Punch. Bateu palminha de novo. Não me espera se ela tá acabado. Eu quero saber por que o Konger fica dando esse golpe de bater palminha aí. Que eu não tô entendendo. FEMETEB? Mais quantos aí? Mais... Ó, é FEMETEB. É FEMETEB. Isso é o super aplicativo do MK. Ó, fazendo propaganda aí. A gente quer, ó. Quer uma bonificação aí pra fazer propaganda de aplicativos ruim. Mentira. Eita, porra. Desde quando isso tem gap, mano. Ninguém me avisou. Olha o gancho. Ô, que isso. Patenteou. A só transversão do MK não tem mais down turn, nem baixo turn. É, Hellboy. Aí matou. Muito bom, Hellboy. 2-1, ó. Vamos lá, vamos lá. Down hell, down hell. Oh, louco. Muito boa a visão do down hell aí. Vamos de 35%. Ó, infinito down hell aí. Pegou no Trance ali, mano. Esse golpe é muito bom. Olha o... Você tá me ouvindo ainda, velho. Tá vendo? Tô pensando atenção na partida aí. Battle and I are one. Round 2. Tá, tá ouvindo? Beleza. Uh, pegou ali no pulinho. Errou ali a espadada. Bateu ali, já era Eita porra Velha comba, velha comba É isso aí, família brasileira É isso aí Eita porra, foi na unha Esse daí, velho Muito bom Aí o Wake up sem barra, o respect everywhere O gancho, o overhead Ali ó, a trade É o shoot na canela Aí ó, o armor não puniu, é o gancho também A galera tá se animando aqui O gancho é o armor, meu Deus, tá fazendo uma loucura Vamo ver agora, vamo ver agora Eita porra, outro punish aí Acho que ele podia combater Ah, meu Deus Puneu bem, puniu bem Ih, não vai não Shoot na canela, não, não é o antes Na canela, não é nada Isso aí, 27% de pura humildade Overhead, mentira Funiu bem Eita porra Isso aí, pegou A espada subou O cara ali, ele tava em cima Eita porra, muito boa visão de jogo do cara agora Isso foi o whiff punish, eu não entendi muito bem Nice Puta merda, velho Puta merda, que que é isso, mano Que que é isso, Nerf Conker, velho Não, no dezembro tem que punear o Conker Não, no dezembro você vai punear aqui junto Não, no dezembro você vai punear aqui junto Não, no dezembro você também Não quer nem saber Pegar o Shinnok ainda aí, mas vamo lá Vai trocar Caçando a queijo, potó, potó Tu tá assistindo isso, potó Essa luta é pra você Ó, ó, ó Mandou aqui no privado Falando que vai começar com um tijão Esse que é esse queijo Vamo lá Carregou, aí vamo lá, vamo lá 3-1, 3-1 3-1, rola um bot que tá 3-1, cara Começou com agarrão, respeito total Vai ficar com o melhor zunin do jogo Aí, ombrada Errou o soco no sapo ali Pô, muito bom, mano Cortou o teleporte ali Muito bom A reação do Hellboy Ele provando aqui que não é só gancho Que tira, que é antiaérea aqui não, mano Aí o Trance ali, pegou muito bom Tô louco, chip safe aí Pegou as pistolinhas ali do counter-strike Ó, um der um fora ali Eita, o armor Vamo ver agora, vamo ver Olha só o respeito total da família brasileira Correu e deu armor Prendendo com um Kileshinov isso daí Tem que parar de jogar com o cara Palminha Der um ano, muito bom A frame tap, hein Eita, mano Deu palminha Deu palminha de novo Deu down one, deu tirinho Aí, muito bom, vamo lá Errou o nut punch de novo Olha os dois pulando ali Tá pensando que isso aqui é o nut punch Ô louco, puniu muito bem o down one ali Palminha de novo Gancho Muito bom, hein Muito bom Vamo inventar Inventar combo novo aqui na stream, mano Inventar combo novo Com os vídeos aqui Muito bom Pegou ali no mix-up Só que não sabe de novo Imaginei que ele fosse fazer overhead E agora Agora é hora de chipar NÃO NÃO Muito bom, hell Quando o Hellspark ali Mandou o Trance Ele não pegou Pegou agora com o Trance Sonic Fox deve estar lá Se coçando Ai, tem que nerfar Não, 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 não Ele vai de titã naquela porra que eu estende é... Projeto distanciamento lá, faz 50% Não, isso não tem que nerfar Não, isso não tem que nerfar Cacete, isso tá certo A emenda é muito bem 1.40 e 3.200 Meu Deus É agora É hora É hora É agora É um Eita porra Eita fugão Vai, é agora Vamos, vem Vamos É Porra Ai, caralho Eu cucartes 3 e 2 Crazy Calfe o R$ έ Ah Ah O Aí vídeo ao paraplotou 22-22, mano eles buffaram aquela porra daquela cristã até a alma, jogo de Predador, no legal foi o jogo de Predador lá, aí ele tomou um cacete do Forever Team lá, do Forever Kill Kill Kill, não, 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 era a main dele ainda, não, 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 tô falando, como que foi esse torneio de merda aí? Foi o Summer Jam, não tinha nerf ainda, ele fazia 52% de bigode barra, mas ele tomou um cacete feio lá pro Forever Kill 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 Kill, tomou 3 seguidas e aí dropou. Aí o bigode de frente dele, se tiver me ouvindo, aguarde dezembro, hein, dezembro tem nerf, hashtag dezembro tem nerf. E agora, isso pune, isso pune. Aí, eu não quero que merda, dá pra tirar pra atipar. Começou a chance ali. Toca mais? Ô, louco, mano, esse o Ifa, não sabia não. A Nan Cage. Ó lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, deu Switch Extence aí, ó. Respeito total pro oponente. Aí, ó, palminha de novo, palminha, palminha. Tentou dar o combo, tentou dar o Del Boy ali, não deu certo. O Del Boy ali, não deu certo, não. Não tinha estamina pra correr, aí fudeu. Ó lá, é isso aí, mano. Tira instantâneo na pera. Ô, louco, que que é isso, mano? Agora, guardou a balinha ali no bolso, mano. Levou pra casa, não quero nem saber, essa bala é minha. Aí, a linha pegou a ombrada. Ding Dong. Eita, porra, que que é isso? Desrespeito, mano. O cara tá ali, ele solta a defesa e pá, dá um gancho. 4-2 aí, mano. Aí, ó, vamo lá. Possível fim de sete aí para o nosso querido colteiro. Tá atacando tudo, daqui a pouco ataca até Deus no cara. Ó, o louco que defendeu ali, pegou. E agora? Ô, louco! Tem uma castrada de leve ali no Shinnok com a Aves, e quer levar a bola pra casa de novo. Ô, louco, mano, é putz isso. Não, não é isso que tem que fazer com cada backbash, querido. Eita, porra. Eita, porra, pegou. É agora. É forte. Não, porra, bateu a pressão. Pegou as pistolinhas ali, pegou os nerfs ali nesse de atirar. Vamo ver, ó, os caras agora dançando ali. Eita, porra! Ih, não puni. Não puni. Atiu o blockchain aí. Shoutouts do Sonic Fox agora, se batendo ali na casa dele. Bateu palminha. Que isso, porra! Mas que que é isso? Não, não, não. Vamo lá. Vamo patrocinar uma... Uma money match entre o coqueiro e o lixo Fox lá. O Fraude Fox. Tá começando ali, vamo ver. Deu uma ombrada ali. Eita, deu um free. Ô, louco, agora é agora. Choco no saco. 25% mix-up. Puniu. Não puniu. Dessa vez não. E agora, é agora, é agora. Deu palminha ali, bateu palminha. Ô, louco! The Footies are real! Mano, dela! Vai lá, vai, 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 bateu mix-up. Não, o coqueiro não vai deixar. O coqueiro andando pra trás daí esperando. Ó, 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 ó. Não, 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 não. E agora? Íh, Íh! O Moja de Infinito ativou o modo vermelho aí. Fudeu! Fudeu! Família Brasileira, fudeu! Ó, tan-tan-tan-tan-tan! Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Coqueiro matou! Coqueiro matou! Aê, mano! momento daigo, acabou 5-2, família brasileira abraço coqueiro é isso ai eita porra pode ir embora, já matei eita porra